Por tudo que está para acontecer ainda, que é só o começo, é só o começo, tem muitas coisas boas acontecendo e para você que não sabe onde comprar suplementos alimentares e encontrou lugar, clica aqui, tem um link nesse vídeo aqui embaixo, onde você vai poder ser direcionado para o nosso WhatsApp, onde enviamos para qualquer lugar do Brasil, é só você mandar o seu CEP, mandar os seus dados, que a gente faz um cadastro rapidinho, já coloca no sistema, o valor do frete bem baixo e dependendo do kit de produto que você selecionar, entrega grátis para todo o Brasil, dependendo muito do valor da compra e do peso dessa mercadoria, então acompanha, vem muitas novidades por aí, obrigado a todos que compram conosco, obrigado aos 400 inscritos aqui no nosso canal, já chegamos aqui a marca de 88 mil visualizações no YouTube, com muita raça, com muita dedicação, com humildade, com o pé no chão, então muitas pessoas aí só conhecer um pouco do que a gente é, tem muitas pessoas que não sabem a nossa história, tem muitas pessoas que ainda tem dúvidas quando vai comprar suplementos, então você encontrou lugar. A gente entrou em registro de patente de marca, né? A gente, depois de sete anos de mercado, viemos agora mesmo registrar nossa marca no NPI, em breve a gente vai lançar um site oficial nosso, com a administração nossa, com o TI nosso, com o design nosso, tudo próprio, né? Sem depender de marketplace, sem depender de ninguém, a gente vai fazer tráfego pago orgânico, através do nosso Google que já é forte, vamos realmente nos posicionar no mercado de forma profissional 2023, lançando esse site. Já temos o registro BR, www.jamilsuplementos.com.br, em breve, você que vende suplementos e não tem posicionamento, não tem clientes, você vai poder colocar o seu estoque dentro da nossa plataforma e assim você conseguir vender para qualquer lugar do Brasil de forma simples, rápida e prática, sem burocracia, com código de rastreamento e o seu cliente vai ficar muito feliz em comprar da sua empresa porque vai ser uma empresa que vai ter credibilidade, porque você vai usar o nosso nome, nossa estrutura para poder ter mais clientes. Então, de forma simples, é muito complexo, né? A gente lançar essa ideia, porém a gente vai lançar, a gente vai realmente nos posicionar dessa forma, estamos alinhando já nos bastidores, a equipe que realmente vai administrar esse site, para você que está aí do outro lado da tela ser beneficiado com isso, tanto você que vende suplementos, quanto você que compra suplementos com preço acessível e que procura marcas que tenham nome no mercado, para você não levar calote, certo? Estamos juntos, acompanha, vem muitas novidades por aí e até logo.